Música Conversamos com Paulo Américo, representante da Brightness, empresa que ao lado da Eco Eventos organiza a oitava Expo Mandioca aqui em San Antonio Jesus. Paulo, como é que você recebeu o convite para coordenar esse evento e qual a sua expectativa? Quando a gente recebeu, recebemos com muita alegria, né, fazer a oitava Expo Mandioca, já no quinto ano que nós realizamos a Expo Mandioca aqui em San Antonio Jesus. A expectativa é a melhor possível, esperamos um público de acima de 20 mil pessoas por dia, nós vamos ter atrações diversas para criança, para adulto, para adolescente, vamos ter shows, vamos ter parques de diversão, para a Casa do Papai Noel, então a expectativa da gente é a melhor possível e vai ser um grande evento. Falando dessas atrações, qual a temática desse ano, as principais atrações a ser oferecida aos expositores e ao público em geral? A temática principal é a mandioca, né, a gente mostrar os produtos e subprodutos vindos da mandioca, os alimentos da mandioca e a gente vai ter também como atrações bandas locais, de quarta, quinta, sexta e sábado, vão ter bandas locais, vão ter abertura do evento com o Chorinho da Cidade, né, vão ter o fechamento do evento com o Chorinho da Cidade, vão ter Minas Fazenda, então o evento está buscando justamente beneficiar as pessoas da terra, o evento está congratulando o cidadão de San Antonio Jesus. Agora, além da exposição de produtos agropecuários, principalmente dos derivados da mandioca, há também direcionamento com relação ao fechamento de vendas? Sim, claro, existe, por exemplo, assim, já, algumas imobiliárias estão colocando os estandes aqui para poder vender seus imóveis dentro de San Antonio Jesus, tem algumas concessionárias de veículos também que estão interessadas em entrar nessa mandioca para fazer venda de automóveis, então a gente estima que a gente vai ter uma movimentação financeira de aproximadamente 20 milhões de reais durante o evento. Agora, Paulo, você não considera um grande desafio realizar um evento dessa magnitude em tão pouco tempo? É um grande desafio, sim, mas temos total competência para isso, temos o apoio da cidade, temos o apoio do empresariado, a Prefeitura de San Antonio Jesus está apoiando também muito firmemente, através da Associação Comercial, que também está apoiando muito firme, é muito bom ressaltar, inclusive, que sem a Associação Comercial de San Antonio Jesus era impossível ser realizada a Expo Mandioca, que o apoio deles é incondicional ao evento, então é um desafio, é um desafio, mas não temos meio de desafio não, e a gente vai fazer uma grande Expo Mandioca da forma que tem que ser feita, e da forma que San Antonio Jesus merece. Como é que a administração municipal de San Antonio Jesus, principalmente através da Secretaria de Comércio, Indústria e Meio Ambiente, vem participando, está participando desse evento? Além do quesito financeiro, que eles apoiaram financeiramente o evento, assim como a Petrobras e o Sebrae, que também estão apoiando, patrocinando o evento, eles estão apoiando com capital intelectual, eles estão ajudando com logística, eles estão ajudando com o relacionamento com os empresários da cidade, eles estão nos ajudando com a questão da estrutura de policiamento, a polícia militar está se fazendo presente também dentro da Expo Mandioca, então existe sim o apoio de uma forma geral, o somatório de forças, estão aí mostrando como é que se faz um evento em tão curto espaço de tempo, e tão grande, quem chegar aqui hoje na área da União já vai ver a construção da montagem das estruturas, não só no coquetel de lançamento, mas na área externa, já estão sendo instalados os todos, já estamos com quase todos os fast food fechados, já estamos com quase todos os restaurantes fechados, a grade show hoje só temos acesso para mais uma única banda, então quer dizer, o evento está a todo gás, a todo vapor, e quem tiver ainda interesse, corra, porque temos poucas oportunidades. É válido ressaltar também que pela primeira vez na história da Expo Mandioca, pela primeira vez estão sendo doados 90 estandes para a economia solidária e a agricultura familiar, são 90 estandes, de 3x3, de 9 metros quadrados cada estande, então é a primeira vez na história da Expo Mandioca que está se tendo uma ação social tão grande em relação à Expo Mandioca. Fora essa questão da exposição, a Expo Mandioca está patrocinando a nossa corredora de Santo Antônio de Jesus, que ontem esteve na rádio solicitando o apoio dos empresários locais, e a Expo Mandioca está pagando para ela fazer a próxima corrida nesse final de semana da Corrida da Adidas em Salvador, que com certeza vai trazer o título para Santo Antônio de Jesus, como tem trazido outros títulos. Nós estamos apoiando o Chorinho daqui de Santo Antônio de Jesus também, com incentivo cultural, com incentivo à educação dos menores. Nós estamos doando 200 brinquedos para serem doados também para as pessoas carentes, então a Expo Mandioca está muito além do que uma simples feira. Além de ser uma grande exposição, ela está muito preocupada com as questões sociais, com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento do evento. Haverá também discussões temáticas acerca de assuntos pertinentes ao cultivo da mandioca, de sua comercialização por parte, por exemplo, do SEBRAE, EBDA? Sim, o cronograma de palestras e minicursos já está sendo formado. Existem, inclusive, algumas empresas que querem fazer visitações externas para mostrar fazendas-modeiros na proximidade da região de plantio de mandioca. Então, tudo isso está sendo costurado, agendado. O SEBRAE realmente tem nos apoiado bastante para ministrar esses cursos e essas palestras. Então, quem vier para a Expo Mandioca vai ganhar muito, muito conhecimento, vai ganhar cultura, vai ganhar entretenimento, vai ter gastronomia de qualidade, vai ter preços baixos, preço de evento mesmo. Então, vale a pena vir participar. Vale muito a pena participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.